Sr. Presidente, nobres pares, público aqui presente, dois assuntos me trazem à tribuna. Um deles é a nossa visita à Brasília, numa audiência pública com o Ministro do Trabalho. E até gostaria de pedir para a Adriana colocasse as fotos dessa audiência. Nós fomos tratar do seguinte, houve um desmonte do Ministério do Trabalho no governo anterior ao do presidente Lula. E esse desmonte causou uma situação devastadora no atendimento aos trabalhadores. Franca tem uma direção, uma diretoria regional do trabalho, que ela funcionava do lado da Vox, lá na estação. Era uma porta aberta ao público para fazer o atendimento do trabalhador mais humilde até o mais graduado. Com todas as cestas de serviços que o Ministério oferece. E o que aconteceu? Simplesmente pararam de pagar o aluguel lá e enfiaram a gerência regional no terceiro andar do prédio do INSS. Sem uma entrada que facilitasse a vida do trabalhador. E com isso, despencou-se a demanda dos serviços prestados aos trabalhadores naquela gerência regional. E esse descaso que foi acontecido, nós fomos lá tratar com o ministro a possibilidade de melhorar o atendimento ao trabalhador no posto regional do Ministério do Trabalho aqui na cidade de Franca. Que era melhorar a condição de fiscalização. Porque infelizmente nós temos ouvido muito a respeito de empresas que não cumprem com a sua função. E tratando adequadamente os direitos trabalhistas que os trabalhadores têm. E muita gente trabalhando sem registro, sem os seus direitos garantidos pela Constituição Federal. E nós fomos tratar disso com o ministro. Com relação a esse desmonte que foi feito e o que poderia ser feito para melhorar. Então, de imediato, o ministro já disse, o ministro Luiz Marinho, a quem eu quero publicamente aqui agradecer a atenção, que nós fomos, além de mim e o Sirineu representando a Câmara Municipal, foi o advogado do Sindicato Escortumeiro, o doutor Francisco Andrade, a presidente Acarme dos Sindicatos Escortumeiros, o Paulo Afonso representando o Sindicato dos Sapateiros, o Sindicato dos Frentistas e o Sindicato da Saúde e também a Associação dos Trabalhadores da Cidade de Franca. E o ministro colocou que realmente ele pegou uma terra arrasada no Ministério do Trabalho e eles estão tomando algumas providências para melhorar o atendimento. O primeiro deles é a contratação de 900 fiscais, auditores, para proceder esse trabalho de fiscalização, para garantir os direitos que os trabalhadores têm, para que não tenha trabalho escravo, para que não tenha trabalho infantil e que os direitos trabalhistas desses trabalhadores sejam garantidos. Então, há um concurso aberto de 900 novos fiscais para atender a essa demanda. E com relação aos serviços prestados, além de mandar mais funcionários para a sede regional aqui, que hoje, infelizmente, está no terceiro andar lá do INSS, ele também está criando a Casa do Trabalhador. A Casa do Trabalhador é através do Cine. E isso depende da adesão do município. Já existe um convênio entre o Cine e a Prefeitura de Franca, mas esse convênio precisa ser reformulado porque precisa de uma parceria entre a Prefeitura e o Ministério para criar a Casa do Trabalhador. A Casa do Trabalhador vai funcionar como se fosse um poupa-tempo do trabalhador, que vai tratar de questões ligadas a seguro-desemprego, a PIS, qualificação profissional e outras demandas e outros serviços relativos ao Ministério. Então, todos os serviços dos Ministérios, do Ministério do Trabalho, em benefício do trabalhador, vão constar nessa Casa do Trabalhador. Então, eu vou já fazer uma indicação, uma proposta e vou ver se a Prefeitura de Franca já está atenta, porque já está aberto para fazer a adesão do município e para que a gente tivesse essa Casa do Trabalhador em Franca. Então, foram duas notícias boas que o ministro nos traz e ele está preocupado também com a questão de reestruturar a gerência regional, não só de Franca, como do país inteiro, que foi devastado o Ministério do Trabalho na gestão anterior. Foi colocado numa condição de quase que de uma coordenadoria, sem o status de ministério. Ainda bem que agora as coisas vão mudar. Então, eu vou depois encaminhar tudo o que nós discutimos lá no Ministério, aquilo que cabe ao município, e ver qual o interesse da administração municipal em participar desse processo. Uma cidade de trabalhadores, como já foi dito aqui pelo BAS, no setor calçadista principalmente, mas nós temos hoje outros campos de trabalhadores, como não só na indústria, como também no comércio. E que nós precisamos de dar esse atendimento digno aos trabalhadores. Eu tenho certeza que a administração, que a prefeitura vai ter interesse em renovar esse convênio com o CINE. O CINE é o Sistema Nacional de Emprego, para quem não sabe, e que Franca já tem um convênio com o CINE, ele só precisa ser reformulado e nós vamos tratar disso. O outro assunto que me traz é o que aconteceu com a chuva de ontem, eu queria pedir para a Adriana também, lá no Jardim Palmeiras. Nós já estamos tomando providências, o Della Mota indicou uma emenda impositiva de R$ 50 mil, e eu uma de R$ 400 mil, a deputada Tainara do PT de R$ 500 mil, e o deputado Nilton Tato uma emenda de R$ 300 mil, para tratar dessa obra lá na rua Alcina de Lima Silveira, frente ao número 1880. e para resolver definitivamente a situação. Olha como fica a situação. E o que eu me deparei com o desespero do pessoal ontem? Eu tentei um contato com o Rui Engraça ontem, imagino que ele devia estar no seu repouso lá do lar no feriado, mas as coisas acontecem no dia a dia, 24 horas. A chuva não falou assim, nós não vamos cair a chuva lá em frente, porque está feriado e o pessoal da prefeitura não está trabalhando, então nós não vamos inundar lá hoje não, vamos deixar para inundar amanhã. Não existe isso. Isso é intempéries da natureza. Caiu uma chuva, e o que precisa ter? Precisa ter um plantão na prefeitura para atender esse pessoal. Como é que faz? Todo mundo entra de recesso no feriado? Não, tem que ter gente da defesa civil atenta para atender essas demandas aí. O pessoal, queria mostrar ali uma foto, tem uma máquina, que o pessoal teve que contratar a máquina, essa máquina não é da prefeitura. Ontem eles estavam desesperados no período da tarde, prevendo a chuva que viria, eles tiveram que contratar a máquina para ir lá fazer a limpeza. Então, a manutenção, o mapeamento das áreas de risco, precisa ter um estudo muito bem feito. Ou será que vai falar, não, é lá no aniversário de Franca, aí São Pedro fala assim, não, é lá no aniversário de Franca, lá nós não vamos mandar um chuvão não, nós vamos, lá nós vamos, está todo mundo de recesso, eles não vão ter como trabalhar lá, vamos mandar um chuvão na quarta-feira, que seria hoje. Isso não existe. Então, olha, eu só lamento, só lamento de não ter tido um atendimento digno às pessoas. Outra, precisaram de um caminhão-pipa hoje de manhã para fazer a limpeza dos locais que foram afetados lá. Eu entrei em contato com o Rui e falou, não, nossa equipe está indo lá. Ele mandou dois engenheiros lá, não sei se sou o Nicola que mandou, para ver a situação, mas não mandou para fazer a limpeza do local. As pessoas lá ficam prejudicadas. Oh, dá dó. Então, o Carlinho da Alta Elétrica lá, não sei se os colegas conhecem ali naquela entrada, é atrás da UPA, só para quem não entender ali, antes de chegar na UPA. Aquilo ali vira um mar, vira um rio, vira um rio. Então, tem um projeto já sendo elaborado pelo planejamento da Prefeitura, num valor de mais ou menos 1 milhão e 400. E nós estamos reunindo essas emendas, tanto do município, através das emendas impositivas minha e do Della Mota, e também das emendas do Governo Federal e da Assembleia Legislativa, da Tainara, a quem eu agradeço aqui publicamente, e também do deputado Nilton Tato. Agora, ó, velho, tem que ter gente de olho. Franca tem vários pontos que precisa de uma atenção da defesa civil. E não é só nos córregos, não, aqui do centro da cidade, não. A periferia... Ontem, a Francisco Marques, que nunca inundou, ali nas proximidades da ponte da Avenida São Sebastião, virou um rio também. Entendeu? E cadê o pessoal para ir lá, ver o que está acontecendo, se tem gente correndo risco, se tem gente que vai ser desabrigada. Não foi ninguém, ninguém lá. E isso não pode acontecer. Essa atenção a essas emergências que ocorrem no dia a dia, o Poder Público tem obrigação de atender. Só para cumprimentar. Quando inaugurou o monitoramento das câmeras, era uma questão das enchentes. Não adianta só ficar assistindo ali, tem que chamar o recurso para facilitar. Então, as câmeras veio exatamente para fazer a questão de segurança e também a questão das enchentes, dos códigos e as câmeras ali para facilitar o serviço, para fazer o acionamento. Mas se não tem equipe de plantão, como é que faz? Pois é. Pelo jeito, parece que o cara que assiste o monitoramento, ele está parecendo que está em uma sessão da tarde assistindo, né? Só falta uma pipoquinha e um refrigerante para ele ficar assistindo lá. Olha lá, nossa, está inundando tudo. Olha que bonito. Olha o que é a natureza. Quanta água, né? Não é assim, não.